Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Nós também nesse mundo de pecado perdemos a confiança por causa de abusos, violência familiar. Quando sofremos uma violência física, sexual, verbal, emocional Quando sofremos negligência, passamos negligenciados de forma ativa ou passiva Tudo isso gera marcas em nós, gera cicatrizes E obviamente que você e eu precisaremos aprender a lidar com isso Como que Deus quer que você reaja diante de uma situação como essas? Por exemplo, um abuso sexual Veja, eu não quero ser aqui para você um cristão hipócrita Que tenha que dizer para você o que você tem que fazer, sendo que eu nunca passei por isso Então quem nunca foi abusado sexualmente não deveria se portar como juiz Para aqueles que já passaram por um abuso sexual Muitas pessoas pensam que perdoar um abuso sexual é tão fácil quanto perdoar, por exemplo, uma ofensa verbal Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mesmo que Deus queira que nós perdoemos sempre de acordo com Mateus 18, 21 e 22 Neste contexto, Cristo não está falando dos abusos sexuais Ele está falando de problemas cotidianos, do dia a dia, que fazem parte das relações interpessoais Então usar Mateus 18, 21 e 22 para uma pessoa que foi abusada sexualmente é uma violência contra ela Porque ela já foi destruída emocionalmente Uma coisa é alguém falar mal de você Outra coisa é alguém penetrar você com um pênis ou com outro objeto sem você querer Então isso gera cicatrizes e marcas muito profundas na psique do ser humano Então não devemos nos metermos em queremos ensinar a pessoa, por exemplo, a perdoar o abusador sexual É muita hipocrisia alguém tentar fazer isso E a Bíblia nem ensina isso O que a Bíblia ensina em Mateus 18, 21 e 22 É que você e eu devemos perdoar sempre Em relação a essas questões cotidianas, do dia a dia, ofensas Agora, em relação ao abuso sexual é outra coisa Jesus não tinha isso em mente E o doutor Roy Adams, em um artigo publicado pela revista Adventista Ele foi muito feliz em explicar Que pessoas boas agem de maneiras diferentes Diante de situações de profunda dor ou estresse E por isso devemos respeitar isso Deus respeita a dor das pessoas E ele não ensina Que a pessoa deve se relacionar novamente com um abusador sexual Você não deve, como cristão, pagar o mal com o mal Isso sim, Romanos 12 Aprendemos, verso 17 Que nós não pagamos o mal com o mal Entretanto, em nenhum momento a Bíblia diz Que você, por ter sido abusado sexualmente por alguém Você tem que voltar a se relacionar com essa pessoa Não tem mais como Esse é o tipo de perda da confiança Que foi quebrada para sempre Voltando ao tema Pessoas boas agem de maneiras diferentes Diante de uma situação desesperadora Ou de uma situação de muito estresse Ou dor emocional Por exemplo Estevam Quando foi apedrejado De acordo com Atos 7, 59 e 60 Ele conseguiu orar pelos seus inimigos Ele falou assim Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Por sua vez O profeta Zacarias Em 2 Crônicas 24, 21 Exigiu E também no verso 22 Que Deus vingasse ele dos seus inimigos Ou seja, ele não queria simplesmente Um convívio com eles Ele queria a destruição dos seus inimigos Que foram responsáveis pela morte dele depois E em Lucas 11, 51 Interessante Cristo demonstrou a sua aprovação Por aquela oração de Zacarias Demonstrando o que? Que pessoas boas agem de maneiras diferentes Diante de um abuso sexual Se uma pessoa reagiu de uma forma Isso não significa que as outras pessoas Devem reagir da mesma forma Porque pessoas boas Reagem de forma diferente Diante de um abuso sexual Por isso As pessoas que foram abusadas sexualmente Precisam ser livres Para aprenderem a lidar com a dor E obviamente com a ajuda psicológica Você que passou por um abuso sexual Jamais deveria seguir adiante Sem uma psicoterapia Com um bom profissional cristão Ao mesmo tempo Quem não passou por abuso sexual Não pode usar Mateus 18, 21 e 22 Para falar com uma pessoa abusada Porque isso é colocar uma carga A mais sobre a pessoa E que a pessoa já não está mais conseguindo Suportar quase a carga que ela está levando Então Se você foi um dia abusado sexualmente Tenha em mente uma coisa Você não foi culpado Você não foi culpada pelo abuso O abusador Por causa da sua perversão Ou por causa da sua malignidade Ou por ter permitido que o diabo Tomasse conta da mente dele Ou qualquer outro fator Ele é o culpado E você não Estou lhe dizendo isso Porque o abusador Ele acaba imprimindo na vítima A ideia de que ela é a culpada Especialmente quando a pessoa é criança Ela desenvolve isso Então Tira isso da sua mente Você não tem culpa disso Siga adiante Trate-se Leia a Bíblia Peça para Deus restaurar você E utilizando os princípios bíblicos E fazendo boas psicoterapias Pode ter certeza Deus vai ajudar a você A lidar com esta dor E você que não foi abusado sexualmente Seja uma fonte de conforto Para essas pessoas Não seja juiz Não queria dizer para as pessoas Como que elas devem reagir Diante de um abusador Porque na própria Bíblia Vemos que Deus respeita O seguinte fato Que pessoas boas Reagem de maneira diferente Diante de situações De profundo estresse E profunda dor Se Deus respeita isso Quem é o ser humano Para não respeitar isso? Você gostaria de receber A programação da Rádio Novo Tempo E também o programa Lições da Bíblia Via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora Você pode acessar Ao acessar Você pode cadastrar-se E receber este programa Além de outros conteúdos Exclusivos diariamente Cadastre-se É grátis É prático E com certeza Você estará também Compartilhando esperança Com outras pessoas Fique com Deus E obrigado Por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros E tipo 1 2 4 Teus 3 5 3 3 4 7